O Nelson Mota fuma maconha todos os dias. O Nelson Mota fuma maconha todos os dias há 55 anos. Li uma revista com o Nelson Mota, artigo de grande circulação do jornal O Globo. Com naturalidade, um certo orgulho velado, ele diz que fuma maconha há 55 anos todos os dias. Bom, eu gostaria de parabenizá-lo pela foto da revista ao lado de sua mulher e netos. Parece uma família feliz. Por outro lado, queria saber em que supermercado, farmácia, mercadinho, posto de gasolina ou algo parecido ele faz a compra do mês da maconha de uso diário. Porque não deve ser pouca quantidade não. Eu não entendo nada de maconha, de drogas permitidas ou não. Ninguém da minha família, dos meus amigos, do meu relacionamento próximo usa maconha ou afins. Mas sei que a maconha não é uma droga permitida. Portanto, para que ela chegue ao Nelson Mota, o percurso deve incluir produção ilegal, transporte ilegal, venda ilegal. Mais claramente, tráfico, bandidagem. Mas o Nelson Mota usa maconha todo dia e acha bacana. Talvez um jornalismo sem censura pudesse perguntar onde o Nelson Mota compra maconha que ele usa todo dia. Quem vai comprar para ele? Certamente o próprio não vai até a boca de fumo. Deve ter funcionado para isso. Ou quem sabe um delivery, um iFood de maconha, porque o Nelson Mota é moderno. E o Nelson Mota fuma maconha há 55 anos todos os dias. Por falar em família feliz, será que o Nelson Mota ouviu falar da pequena Agatha, Alana, Hugo, Rayan, Ramon, João Roberto e muitos, muitos outros que não puderam tirar mais fotos com as famílias, foram mortos por balas perdidas. Ah, mas eram balas da polícia, né? A polícia fica trocando tiros com ela mesma, só de brincadeira. A polícia não está atrás de bandidos que produzem, transportam, vendem e traficam a maconha. Ah, que o Nelson Mota usa todo dia há 55 anos. A polícia está só se matando e matando crianças. Porque policiais também morrem, têm suas famílias destroçadas e separadas pelo mesmo tráfico que garante a maconha diária do Nelson Mota há 55 anos. Peraí, os bandidos também morrem? Coitados. São vítimas da sociedade, não têm um emprego bonito, um carro do ano e tênis da hora, mas precisam trabalhar. São gente como a gente. E por que não vender maconha para o Nelson Mota? Negócio bom, venda garantida. Nelson Mota fuma maconha todos os dias há 55 anos. Todos devem ter direito a emprego e renda. Está até nos direitos humanos. Parabéns pela reportagem, jornal O Globo, muito esclarecedora. Agora é só fazer o caminho inverso para achar os bandidos que sustentam a cesta básica do maconheiro Nelson Mota. Mas, claro, sempre garantindo os direitos humanos dos fornecedores, compradores, dos usuários, de toda a rede que sustenta a regularidade. O Nelson Mota fuma maconha todos os dias. O Nelson Mota fuma maconha todos os dias há 55 anos. Não esqueçamos, hein? Da maconha diária do Nelson Mota. Amigos, o texto que eu acabei de falar aqui não é meu não, mas bem que poderia ser, viu? Porque mostra o caminho da violência. Eu recebi no meu WhatsApp com um autor desconhecido. Fui atrás da matéria e acreditando, inclusive, querendo acreditar que era fake news. Quem pode sentir orgulho, gente, de ser maconheiro? Quando li a matéria no jornal O Globo, me perguntei se a intenção era vender mais o produto ou mostrar que o Nelson Mota não é inteligente quanto parece. Calma, a culpa não é dele. Afinal, neurônios foram queimados há 55 anos. E isso a ciência explica. Agora, hein? É a sua vez de fazer aqui o comentário, curtir e compartilhar se gostou. Espero também a sua visita nas minhas redes sociais Liliane Ventura e no meu canal do YouTube. Beijo, beijo, beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau.